Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Madoma no Gatari Então no último episódio a gente enfrentou o líder da gangue do peixe, o peixe gordão E ele nos deu a última pedra secreta que faltava Então agora a gente já poderia ter ido lá pra montanha do sábio pra tentar iniciar o final do jogo Só que como a gente tem esse poder do elefantinho Eu estou tentando achar as cavernas miniaturas Pra gente ver se a gente consegue achar gemas Temos 3 gemas aí e precisamos de 7 pra poder abrir a porta que tem lá na escola A gente começou a explorar aí no último episódio, mas... Estranho, todo lugar que a gente ia tinha uma caverninha Aí dessa vez o... Todo caminho que eu fiz não achei uma sequer Eu vou sair da floresta sombria e vou tentar ir pro poço Pra ver se tem alguma por lá Agora o que... o negócio é porque a gente acha... como é que fala? É... no caminho todo apareceu um monte, agora eu não consigo encontrar nenhuma Então... já fica aqui... o negócio é que esse aqui vai ser um episódio de exploração Vamos sair explorando aí o... o mundo tentando achar as cavernas minúsculas O problema é que eu lembro em vários lugares que a gente foi... Aqui ó... a chão... Aqui ó... a chão... Ela monta num... no elefantinho... Só que não dá pra correr quando estamos assim... Só que não dá pra correr quando estamos assim... Eu preferia uma... uma gema... Vamos dar uma olhada... O que que é esse cajado de lofo? Esporadicamente ele derruba os monstros... Ah... então é assim... Se a gente entrar numa batalha... Ele pode ser ativado do nada e matar os monstros... Gema azul... Passe... pra passar no bazar... Gema vermelha... Gema verde... Coração e tartaruga... Ah... eu tenho alguns itens aí que eu nem faço ideia... Bem... como essa aqui tava na entrada... eu acho que mais pra... pro fundo não deve ter outro... Sim... Ah, ali o negócio do esquilo, mas eu to fazendo a pé o caminho Pra ver se a gente acha as caverninhas Aqui a montanha do sábio, eu não vou pra lá agora, porque Eu vou, acho que pra entrada, só pra ver se tem alguma caverninha aqui na entrada Aqui, olha o que eu falei Vamos ver Ah, pulga Sinta meu fogo nível 3 É isso ai, a gente se livra das pulgas com fogo Ae, olha só, quarta gema Faltam 3 gemas Faltam 3 Faltam 4 Faltam 4 Faltam 4 Vamos ver onde é que a gente pode ir Estamos aqui na Cidade dos Lobos Eu ia passando a Bela do Satã Bem, tem um caminho na parte de cima da Floresta da Luz Que eu não fui Que vai sair lá na... Acho que é na Vila Antiga Acho que é na Vila Antiga Vamos ver até onde ele vai descer A próxima parada é a última parada É isso mesmo, ele para na casa da vó dela Sei lá, acho que a gente podia até entrar ali Bem, eu não falei com a vovó Eu consegui vovó, eu tenho todas as pedras secretas Você fez bem Agora a única coisa que falta é ir para a Montanha do Sábio Pô, agora que eu achei as quatro gemas Eu quero achar as outras três que faltam Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Se quer que abra essa porta Eu tenho que coletar as sete gemas Temos quatro Ué, cadê os outros alunos? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É só a menininha da alquimia tá aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, graças a você, Floresta da Luz, se tornou normal. Muito obrigado. Ah, achei que podia ter alguma coisa na casa dele, mas não. Nunca mais vi a cara do sapo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero dar uma checada numa coisa na montanha do sábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espírito do céu, você encontrou todas as oito pedras secretas, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto lá para a floresta sombria. Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente já vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente vai pegar uma carona direto. Bom, pelo menos a gente vai pegar uma carona direto. Ah, acho que era pra cá. Ah, é o que você tá fazendo? Ué, que coisa é essa? Ah, o espírito! Ah, louco! Você pode devolver o espírito? Não! Devolva! Sem chance! Eu disse pra devolver! Você é irritante! Pirralha persistente! Que coisa esquisita é essa? Vamo... Queimar! É uma coruja! Ah, urso coruja! É o nome dele! É, então vamo eletrizar esse cara! É isso aí, seu urso coruja! Ah, eu estou assustado! Não preciso ficar mais aqui! Eu voltarei rápido! Não estamos de nível! É, meu povo mágico, esse aí serve como episódio de hoje! Então, continuamos a nossa busca pelas gemas! Conseguimos achar aí a quarta gema! É... Fomos pra montanha dos sábios e vimos que aí um dos dois espíritos que abriria o caminho com as pedras tinha saído e não voltou! Vemos aí pra floresta sombria e vimos que o garoto urso coruja aí tinha sequestrado a criaturinha! Acabamos de salvar o bichinho, então no próximo episódio vamos continuar a busca pelas gemas! Vamo ver! Pior que eu acho que vou ter que começar a entrar dentro dos lugares! Eu não quis ir na montanha da Arpia porque a gente ia ter que passar de novo pelo... Pelas... Aquelas portas lá que se você erra volta no início! Mas acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que entrar mesmo! Deixa eu ver... Casarga, Vila Mágica, Escola não tem nada... Vila Satã também não... No Poço eu achei uma entrada de caverna pequena, mas no início... Não sei se mais pra dentro deve ter outra... Ahn... Deixa eu ver... É pior que estamos ficando meio sem... Sem pra onde ir... Mas é isso ai meu povo, a gente vai explorar mais no próximo episódio! Então até lá, tudo de bom e... Fui!